Olha, eu entendo a importância da segurança, mas esse scanner corporal é uma invasão de privacidade. Senhora, é para sua proteção. Só passam pelo scanner passageiros suspeitos. Eu sou suspeita? Eu expliquei que o detetor de metais apitou por causa do suporte de arame do sutiã. O scanner poupa a senhora de constrangimentos. Numa revista manual, aqueles volumes nas laterais dos seios poderiam ser confundidos com pequenos estiletes, mas eu vi que são cicatrizes do implante de silicone. Ei, eu tenho problema de cicatrização. Não, o médico é ruim mesmo. Seu mamilo esquerdo ficou um centímetro mais alto no mínimo. Dá para votar, é? A gente que é mulher, né? Homem não liga. A senhora não precisa ter vergonha disso e nem do monte de estrias. Você está acabando comigo. Desculpe, olha, sua depilação íntima em forma de coraçãozinho é linda. Chega, eu não quero mais saber de nada que você viu em mim. Nem que o seu dil está fora do lugar. Tá? Ai, meu Deus, obrigada por me avisar. Pelo menos isso me ajudou a evitar uma gravidez indesejada. Ajudaria se a senhora tivesse embarcado há um mês e meio por aí. Parabéns, cinco semanas. Calma, gente, ela está bem. Acontece com as grávidas. Cai a pressão, normal. Internauta cujo nome ignoro, inscreva-se, peça a charge que você quer rever. É o que eu faria se me lembrasse de alguma.